Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões do game The Long Dark. É um game que está sendo lançado essa semana e que eu recebi o código semana passada para poder dar uma testada e trazer aí as minhas opiniões a respeito desse jogo para vocês aqui do Becontástico. The Long Dark basicamente é um jogo de sobrevivência barra roguelike. Roguelike são aqueles jogos onde você tem só uma vida e o objetivo na verdade é tentar durar o máximo possível ou tentar finalizar o jogo com aquela única vida. Fazendo uso de todas as suas habilidades, de suas experiências ou de algumas coisas que você vai ganhando ao longo das repetidas vezes que você joga o jogo. Como eu disse também, The Long Dark é um jogo de sobrevivência. A temática toda do jogo gira em torno da sua capacidade de sobreviver a uma catástrofe aérea em alguma região remota e muito, muito, muito fria do Canadá. Todo o gameplay gira em torno dessas intempéries, desses obstáculos naturais que existem e que você precisa superá-los. Seja frio, doença, algum tipo de lesão ou até mesmo a própria natureza que está tentando a todo custo te matar. O jogo tem claríssimas influências tanto nos seus sistemas quanto na jogabilidade, assim como também nos visuais de games como Firewatch, Minecraft e Don't Starve. Porque acredito que muitos de vocês já conheçam. Tanto no PC quanto nos consoles o jogo está muito bacana, muito bonito, muito interessante. Apesar de que nos consoles o gameplay é travado em 30 frames por segundo, se eu não me engano. Talvez no Playstation Pro ou no Xbox One X da vida a gente consiga um frame rate de 60 fps, eu não sei. Se você tiver um Playstation 4 ou um Xbox One S e quiser deixar aqui nos comentários a respeito do como o jogo roda, se o jogo roda em 30 fps ou 60 fps, por favor, faça isso. Porque vai ajudar muito as pessoas que estiverem vendo esse vídeo a respeito das primeiras impressões do jogo. Como eu disse, a jogabilidade de The Long Dark é muito boa e é bastante precisa, na verdade. O jogo estava em Early Access desde 2014, então o próprio desenvolvedor, a empresa desenvolvedora, teve bastante tempo para afinar todos os detalhes e todas as, digamos assim, especificidades desse jogo. Por conta disso a gente tem um jogo de primeira pessoa, de sobrevivência, muito bacana e muito tranquilo de se jogar. Realmente é um prazer pegar o controle e desbravar, digamos assim, o norte do Canadá jogando The Long Dark. Apesar de que o objetivo é sobreviver, então a gente nunca está realmente 100% tranquilo. Apesar de precisa e muito prazerosa, eu achei a jogabilidade do jogo bem limitada. A gente não pode fazer lá muita coisa, a não ser interagir com alguns elementos para craftar alguns itens, né? Como por exemplo, madeira, medicamentos, roupas e outras coisas. E é basicamente isso. Sendo que toda essa jogabilidade limitada, ela é proposital. Para dar exatamente para o jogador esse sentimento de desespero, de sem saída, de sobrevivência com recursos e com possibilidades limitadas, né? E tudo isso acaba meio que compondo um contexto bastante interessante e que tem tudo a ver com o próprio nome do jogo, The Long Dark. Como se fosse a grande escuridão ou até a longa noite e coisas do tipo. Outro aspecto que inclusive contribui para esse sentimento aí de desespero, digamos assim, é o quão fácil é se perder nesse jogo. Você é meio que jogado numa vastidão de floresta lá no norte do Canadá. Em todos os mapas, a pegada é mais ou menos a mesma. E é muito, 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 muito fácil você fazer uma curva, você entrar no lugar e simplesmente quando sair, não saber mais aonde você está. Além desse modo survival, puro e simples, o jogo também tem um modo história, que inclusive foi uma das últimas novidades enquanto o jogo estava em Early Access, antes dele ser anunciado e lançado agora em 2017. Mas, sinceramente, quem se importa? Eu achei até bacana, achei até bem escrito, com um voiceover muito interessante, um bom trabalho de storytelling por parte dos desenvolvedores. Mas o que realmente me chamou mais atenção e o que eu mais joguei, e aí eu quero saber inclusive se também foi o que mais chamou a atenção você, foi o modo de sobrevivência puro e simples. Onde não se tem muita história, onde não se tem muito contexto, e simplesmente o teu papel ali é sobreviver o máximo de tempo possível. Bom, essas foram as minhas primeiras impressões do game The Long Dark. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, assinar o canal e dizer aqui nos comentários embaixo se você também está interessado num vídeo de crítica. Porque eu estou muito afim de jogar mais esse jogo, sendo que a gente só consegue jogar mais e produzir uma crítica se houver interesse de vocês, público do Becontástico, em um conteúdo como esse. Beleza? Então não se esquece de dar um tapa no like e também dizer aqui no comentário se você quer ou não um review de The Long Dark. Bom, eu sou o Davi e vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!